Salve! Hoje nós vamos falar de viralizar no Instagram, depois de ter viralizado uma bocada de coisas, dezenas de carrosséis, alguns mais de 10 Reels eu acho, ganhei mais de 300 mil seguidores viralizando, quero te falar o que eu aprendi, qual foi o racional por trás, uma coisa é tu viralizar uma vez na sorte, a outra é viralizar várias vezes porque está fazendo conscientemente aquilo, e eu identifiquei algumas coisas que geram viralização, não acho que é um movimento importante para todo mundo, acho que é um movimento arriscadíssimo, mas eu vou te explicar como fazer, se tu quiser fazer, faça por conta e risco, vamos nessa. 2022 eu viralizei algumas dezenas de carrosséis, foram muitos posts mesmo, eles viralizaram tanto que eles davam 2 milhões, 2 milhões e meio de alcance totalmente orgânico, e eu furei completamente a minha bolha da época, teve post que a Globeleza curtiu, cara, isso é muito louco, teve um post que a Globeleza curtiu o meu post, que loucura, então eu estava muito fora da bolha, chegando a muita gente, ganhei proposta de fazer transplante capilar de graça, virar garota de propaganda, não fiz como tu pode ver, eu ganhei livro, ganhei shampoo, ganhei vários bagulhos, e foi uma época que consolidou assim o meu trabalho, por sorte, eu viralizei dentro do tema que eu queria vender, isso em 2022, mas em 2023 eu viralizei fora do tema que eu queria vender, isso foi muito ruim, em 2022 eu ganhei mais ou menos 150 mil seguidores, em 2023 mais uns 150, e essa viralização de 2023 ela foi um problema, ela foi um problema porque ela poluiu bastante o meu perfil, e eu passei um bocado de tempo limpando isso daí, na verdade eu estou até hoje fazendo essa limpeza daquelas pessoas de 2023, já as de 2022 foram muitos clientes que chegaram, muitos clientes fiéis que compram até hoje, foi uma boa viralização. Elementos que você precisa para viralizar, primeiro você tem que entender que existem dois movimentos que vão existir para o teu conteúdo viralizar, o primeiro é o movimento orgânico e o segundo é o movimento do algoritmo, o movimento orgânico é as pessoas precisam compartilhar isso nos stories delas, você precisa ser capaz de fazer o teu post e parar nos stories das pessoas, por quê? Porque o story é um alcance absurdo que tu ganha na escala, imagina que uma pessoa que te segue, que todo mundo que te segue tenha 100 visualizações de stories, todo dia, você faz um post e sei lá, 100 pessoas vêem esse post e compartilham nos seus stories, agora você não tem mais só 100 pessoas vendo, você tem 10 mil pessoas, essa é a conta? É isso aí, você tem 10 mil pessoas vendo o teu post, é uma escala absurda por causa do compartilhamento nos stories, agora tu imagina que algumas das pessoas que vão compartilhar nos stories não tem 100 visualizações, elas tem 100 mil visualizações, 10 mil visualizações, 50 mil visualizações, então você tem um alcance muito fora do normal, se você conseguir que um número suficiente de pessoas compartilhem nos stories deles o que que precisa para as pessoas compartilharem nos stories? Cara, o que eu descobri, você tem que falar algo óbvio de um jeito novo, é simples assim, o que faz as pessoas compartilharem nos stories é aumento de status social então uma pessoa vai compartilhar algo nos stories, se aquilo que ela compartilhou deu um aumento de status para ela, o aumento de status para ela é algo do tipo olha só a minha opinião sobre um assunto então ela vai compartilhar algo que demonstre a opinião dela segundo, ela vai compartilhar algo que mostre para as outras pessoas o quanto ela é culta e inteligente então veja este post maravilhoso deste perfil inteligente que eu sigo e portanto veja como eu sou inteligente e terceiro que faz as pessoas compartilharem nos stories é indireta então ela vai postar para dar uma indireta em alguém que segue ela e ela sabe que vê os stories dela então o teu post ele precisa agir dentro de um desses elementos eu agia principalmente no elemento de veja como eu conheci algo legal e tão legal que mostra que eu sou inteligente então se você entrar no meu curso Carrocess que Viralizam lá você vai encontrar vários dos meus posts que viralizaram o link está na descrição, o curso custa R$27 e você vai ver que os meus posts são sempre eu ensinando algo que é relativamente óbvio mas de um jeito novo no curso eu explico todos os elementos que fazem o Carrocess viralizar mas basicamente eu estou ensinando algo óbvio mas de um jeito novo então quando a pessoa vê esse óbvio de um jeito novo aquilo acende uma luz assim nossa que legal e aí é inconsciente se eu mostrar para os outros isso eles vão ver como eu sou inteligente e eu sei um jeito diferente de pensar sobre esse assunto diferente do que todos os meus amigos falam na rodinha diferente do que a gente fala no grupo do zap grupo do zap é bom né coisa de véio então você ao ensinar um óbvio de um jeito novo vai ganhar muita capilaridade para mim é o melhor jeito se você viralizar tentando corroborar opiniões você provavelmente vai entrar em polêmicas no geral vai ser alguma coisa política e isso vai ser um problemão porque tu vai receber um monte de hater e eles vão poluir o teu perfil eles podem denunciar o teu perfil encher o teu saco então não vale a pena e se você trabalhar em cima da inveja provavelmente você vai parar ou da inveja não em cima da indireta você vai parar num perfil de meme tu vai virar um cara de meme um perfil de comédia um perfil de frases de efeito que tende a não vender muito então na minha opinião o melhor jeito é viralizar ensinando o óbvio de um jeito novo foi isso que eu fiz em 2022 eu fiz isso com o carro 6 eu prefiro viralizar o carro 6 um milhão de vezes do que viralizar com views até hoje eu não vejo público melhor do que o público leitor ah, muito menos gente lê sim, mas tem gente pra caramba ainda eu tenho lá quase 400 mil seguidores e pode apostar a grande maioria é de público leitor ótimo eles compram mais eles pensam com mais calma eles são menos ansiosos então eles olham melhor as ofertas as ofertas que fazem sentido eles compram com mais segurança eles recompram de novo são pessoas que já estão acostumados a ler eles estudam um pouco mais vão consumir mais o teu curso dos teus produtos é um público que eu gosto mais então eu sou muito mais fã de viralizar carrossel do que de viralizar reels agora existe um elemento comum ao carrossel e ao reels a primeira parte do teu conteúdo a primeira frase os primeiros segundos o primeiro card do teu carrossel precisa falar como um problema real da vida da pessoa então você precisa descobrir o que realmente incomoda as pessoas para que o teu gancho inicial puxe elas para ficar no teu conteúdo e esse gancho inicial geralmente vai ser tu apertar a ferida então um dos meus posts que mais viralizou o post do Ikigai como descobrir o sentido da vida porque o sentido da vida é uma ferida bem dolorida para as pessoas um outro post meu que viralizou bastante é o post sobre não reclamar ah eu queria não reclamar mas eu reclamo muito vou te ensinar o que fazer para parar de reclamar porque reclamar é uma coisa que incomoda muita gente estou te falando são coisas óbvias no sentido da vida reclamar não é nada muito absurdo mas é algo que mexe rápido com as pessoas é o óbvio que incomoda elas todos os dias e aquele incômodo silencioso está ali ela já não fala mais para ninguém ela não debate com ninguém ela não conversa com ninguém porque também é tão óbvio aquele problema está tão latente que ela meio que esquece e vira um problema inconsciente só que quando aparece o post ela fala caramba é verdade isso aqui existe eu preciso ler mais e daí ela se engaja com o teu conteúdo e daí ela lê aquilo gera uma emoção porque tu está falando diretamente com o problema real dela e essa emoção faz com que ela compartilhe é assim ó o compartilhar ele é um efeito de uma emoção gerada que ela quase que inconscientemente nem é consciente muitas vezes já gera na cabeça da pessoa o seguinte a seguinte ideia ao compartilhar isso o meu status social aumenta então tem que lembrar que a rede é social instagram é uma rede social então a pessoa ela está querendo aumento de status social o cara solteirão de 18 anos ele quer que as menininhas achem legal a mulher casada ela quer que as amigas vejam como ela é uma boa mãe e a casa dela é perfeita o cara trabalhador ele quer mostrar para os amigos dele que ele ganha dinheiro e que ele é rico então assim as pessoas estão sempre tentando mostrar para os outros uma imagem que nem precisa ser verdadeira mas que elas querem causar nas outras pessoas isso é status social eu quero que as outras pessoas pensem bem de mim isso que faz compartilhar porque isso que gera uma faísca de emoção forte o suficiente para que a pessoa clique no botão de compartilhamento sem pensar e solte no story e vamos embora e siga o jogo o outro elemento é o elemento do algoritmo jogar para a aba de pesquisa esse elemento não está muito no teu controle mas ele tende a ser consequência de um alto engajamento no teu post nas primeiras horas então se a partir do momento que eu postei muita gente começar a compartilhar e comentar e dar like o algoritmo vai entender que aquilo ali é interessante e vai jogar no pesquisar para que mais pessoas vejam se ele jogar no pesquisar tu vai ter um boom absurdo dentro do teu post muita gente vai chegar porque aquela aba pesquisar é muito utilizada então para fazer isso você tem que encontrar um horário bom para colocar o teu post viral o melhor horário para mim sempre foi 8 da manhã por algum motivo 7, 8 da manhã é o horário que as pessoas mais compartilhavam os meus posts o horário bom para mim também sempre foi 7 da noite hoje eu já não acho 7 da noite tão bom quanto 8 da manhã 8 da manhã sempre deu mais certo então por que motivo eu não sei te explicar estou te falando do horário que eu descobri no meu perfil cara eu tive que postar quase mil posts para viralizar ou mais de mil não me lembro então assim é muito post eu descobri o horário depois de fazer muito eu tive a primeira viralização depois de fazer muito então não adianta eu ter pressa ah cara eu quero viralizar amanhã o meu próximo post não vai dar certo esquece tu vai errar agora tu vai ter que fazer algumas dezenas ou centenas de posts e eventualmente tu vai acertar se você se treinar nesses elementos o elemento é um gancho que aponta para um problema forte é falar um óbvio de um jeito novo e aí fazer com que isso gere uma emoção para a pessoa jogar no story e sentar o like e comentar muito e aumentar os números de engajamento para o algoritmo jogar aquilo na aba do pesquisar e aí o teu post vai viralizar no Reels o que você quer fazer num Reels você quer ser rápido quer ser veloz percebe que os melhores Reels os que mais viralizam eles são Reels cheios de cortes é muito rápido o que o cara fala ele muda de ângulo a frase é rápida a frase é curta ele vai direto ao ponto as palavras são marcantes então tu quer começar e mudar rápido de ideia eu tenho um Reels meu que viralizou muito bem deu muito seguidor que é regras para mudar a sua vida nunca como é que era mesmo regras que vão mudar a sua vida sempre chame o garçom pelo nome diga eu te amo para tua esposa quando tu chegar em casa então eu fiz uma sequência de frases assim muito curtas rápidas isso viralizou muito porque é o óbvio agrupado de um jeito novo e percebe eu começo com uma frase curiosa sempre chame o garçom pelo nome é um negócio meio que tá legal mas entende às vezes o gancho ele não vai ser uma dor muito grande mas uma coisa absurdamente curiosa e fora do padrão assim do nada o cara tá falando que uma regra pra mudar de vida é chamar o garçom pelo nome deixa eu ver o que mais que tem nesse negócio o cara vai ficar e vai ouvir até o final no Reels você quer tempo de visualização então você quer que as pessoas assistam 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 reassistam vejam do começo ao fim revejam 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 e aí compartilhem então quanto mais ela revê mais o algoritmo entende que aquilo é bom porque tá segurando o cara no teu perfil portanto segurando o cara no Instagram mais chance dele jogar pra aba de pesquisar basicamente é isso eu espero que esse vídeo rápido objetivo aqui te ajude a viralizar se você quer aprender a viralizar carrossel que é o melhor tipo de conteúdo pra trazer o melhor tipo de seguidor na minha opinião o link tá na descrição desse vídeo carrosséis que viralizam sete aulas em sete dias tu vai matar esse curso tu vai começar a fazer carrossel 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 eventualmente tu vai viralizar e esses carrosséis não só viralizam eles dão clientes espero ter te ajudado se inscreve no canal deixa o like comenta aqui nesse vídeo a gente se vê no próximo um grande abraço até mais